Esse é o Ancapsu e nós vamos falar das praias do Rio de Janeiro que estão próprias para banho. Todas elas, inclusive a Praia do Brejão aqui no Flamengo, a Praia do Brejão tá linda, tá limpinha a água, maravilhosa, banho permitido e tudo mais. Olha que beleza essa coisa, né? O que que não é uma companhia de esgoto privatizada, o que que não faz uma companhia de esgoto privatizada? Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes de mais nada, é preciso deixar claro que tem uns poréns nessa história, né? O primeiro porém é que nessa época do ano, de fato, as praias costumam ficar boas aqui no Rio, quando você tem um período longo, sem chuvas, costuma ficar boa para banho, porque tem a corrente marinha lá que faz sei lá o que, não é incomum você ter praias bonitas aqui no Rio nessa época do ano, quando não tem muita chuva. Mas o que está acontecendo é realmente excepcional, tudo que virou notícia, né? Todas as praias do Rio de Janeiro e Niterói estão próprias para banho, é uma coisa que não acontecia há muito tempo. Mas isso tem ficado, tem acontecido com muito mais frequência depois da privatização da CETESB aqui no Rio de Janeiro. A CETESB privatizada, ela sabe que ela tem um risco muito maior de tomar processo, de ser multada, esse tipo de coisa, então o pessoal acaba tendo um incentivo muito maior de corrigir tubulação vazada, corrigir problema de esgoto. A gente não mostrou outro dia aqui um vazamento de água que existia há 27 anos. Há 27 anos vazava água no Rio de Janeiro e a CEDAI ia consertar. Pra quê? O empregado da CEDAI não tinha zero interesse em consertar isso. Não ia melhorar a vida dele, a empresa não se importa, o chefe dele não se importa. Na empresa estatal só sobe na carreira quem for chefe, quem for peixada do chefe, quem for amiguinho do chefe, o cara que faz um trabalho competente. Quem resolve trabalhar em empresa estatal acaba arrumando confusão. O segredo pra você ser um funcionário público de sucesso é não fazer nada. Quanto menos você fizer, melhor na sua carreira de funcionário público. Por quê? Porque se você fizer, você corre o risco de errar. Se você errar, você se ferra. Se você não fizer nada, não faz diferença nenhuma, porque ninguém é premiado por trabalhar bem, por fazer coisas bacanas e coisa e tal. O pessoal tá cagando pra isso. Essa é a lógica do emprego público, né? Então, é o que eu falo pra vocês, não é a culpa do funcionário público, não é o funcionário público que, por ele próprio, ele não quer fazer nada, é preguiçoso, quer dormir e coisa e tal. A lógica é do serviço público em si. O serviço público joga isso pras pessoas. No momento que você não tem uma estrutura visando lucro, quando a estrutura visa só mesmo cooperação sem lucro, acaba virando isso. Acaba virando apadrinhamento, né? Camaradagem. Ah, não faz nada aí não, não tem problema não. Ah, não precisa fazer não, fica quieto aí, deixa quieto aí. Bota, deixa o processo correr aí sem fazer nada. Ah, viu um problema aqui, eu vou ficar quieto, porque se eu falar do problema, vão dizer que o problema é meu. Então, é melhor não falar nada do problema. Então, aí você começa a ter vazamentos que ficam 27 anos. Algumas empresas privadas também têm esse problema. A empresa, quando fica muito grande, se ela não tiver uma boa estrutura administrativa, ela acaba tendo esse problema também. Mas isso é muito mais comum em empresa pública, justamente porque você não tem um incentivo do lucro, né? Enfim, privatizou a CEDAI aqui no Rio, que era um punhado de funcionário público lá, com um monte de peixado de deputado, de coisa e tal, trabalhar mesmo, tinha meia dúzia de pessoas que trabalhavam de verdade na empresa, o resto do pessoal só encostado ganhando dinheiro à toa. E agora melhorou bastante as coisas. A empresa nova, a Águas do Rio, tem várias agora, tá? É porque depende do lugar que você está. Eles agora correm atrás de consertar esse negócio. E aí, como consequência, olha só, buscando lucro, eles fazem bem para a sociedade. É o que eu falo para você, o lucro é uma coisa positiva. Tem muita gente no Brasil que fala assim, não porque as empresas só pensam no lucro e não sei o que... Mas isso é bom, tem que ser assim. Se você não pensa no lucro, você vai botar outros interesses em frente. E isso é pior ainda. É o interesse da amizade, do QI, de quem indica, do pessoal amigo. Você piora a situação no final das contas. Tem que ser o lucro. Por quê? Porque o lucro conserta o mundo. Para você ter lucro no livre mercado, você precisa atender alguma necessidade da sociedade. E aí você acaba melhorando. Aí você dá, agora que é privada, para não ficar com uma imagem ruim, ela conserta o negócio do esgoto, conserta o negócio da água, para não perder a água também. E aí você começa a ter as praias do Rio de Janeiro muito mais frequentemente limpas. Olha que beleza isso daqui, pô. Isso aqui é Leblon, né? É Ipanema Leblon isso daqui. Olha só, água clarinha aqui. Como eu falei, tá, gente? Essa época do ano também costuma ter. Essa praia aqui também é sacanagem ter ele botar na Praia do Sossego, porque ela é normalmente muito limpa também, tá? Aqui não tem problema não, olha só. É Praia do Sossego, vou mostrar para vocês. É aqui, ó. É entre Cambuinhas e Piratininga. Aqui, ó. Praia do Sossego é essa prainha. Aquela é uma praia oceânica. Aqui é muito limpa a água, né? De vez em quando fica sujo, mas geralmente é limpa. Essas praias oceânicas aqui não são um problema. Agora, repara, todas as praias do Rio Niterói estão próprias para banho. Inclusive a Praia do Flamengo, cara. Que é a minha praia aqui. Vocês veem o meu diário da quarentena, que eu ficava andando de bicicleta ali na época da quarentena, né? A Praia do Flamengo, que normalmente é suja pra caramba. Tá própria para banho. Olha que maravilha. A Praia do Flamengo é aqui, ó. Essa praia aqui é de Botafogo. Olha de Botafogo. Que é quase guardada aqui dentro da Baía de Guanabara, né? Quase não tem fluxo de água por aqui. E ela tá própria pra banho também. Todas as praias do Rio de Janeiro e Niterói, né? E Niterói também, vocês sabem, Niterói privatizou a empresa deles lá antes até da CEDAI, né? Era CEDAI em Niterói também. Aí eles privatizaram lá pra Águas de Niterói. E agora no Rio é Águas do Rio. Pronto, tá tudo em casa agora. Tudo a mesma coisa. Mas olha, beleza. É o que eu falo pra vocês. Tem muita gente que fala assim, ah, não adianta privatizar porque tem que quebrar o mercado, tem que fazer concorrência. E eu concordo. Eu acho que o ideal é você ter um mercado múltiplo, né? Seria eu poder escolher várias empresas pra eu comprar a água delas. Ah, mas vai ter mais de um cano? Pode ser que tenha mais de um cano, não sei. Ou pode ser que eu entregue por caminhão ou sei lá como. O problema não é meu. O problema é tecnológico. O importante seria o mercado, qualquer empresa que quisesse fornecer água, pudesse fornecer água. E aí teria realmente uma concorrência muito melhor. Mas só de você não ter a empresa estatal, só de não ser aquele cabide de emprego de amigo de deputado, cabide de emprego de político, já melhora muito o trabalho, já melhora muito a capacidade da empresa, já é algo extremamente positivo. Tem que privatizar é tudo. E quando eu falo tudo, não é só parar no MEC, privatizar todas as universidades, privatizar todas as creches e escolas de primeiro grau, de segundo grau. Não, é também privatizar o SUS, a polícia, as forças armadas, tudo privado. Não tem que ter nada de empresa estatal. Empresa estatal só piora a situação. Começa a ter um monte de problema de ingerência política, de amizade, de colocar coisas... Não, tem que todo mundo buscar lucro. Porque buscando lucro é que se faz a coisa bem feita. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.